Obrigada pela participação. Sobrevivemos. A polícia e todos os serviços de emergência foram restabelecidos. Todo crime, incluindo o assassinato, agora é ilegal. Anda, vamos trabalhar. É só por uma noite. O resto do ano é tranquilo. Socorro! Socorro! O espurco acabou, por favor! Não acabou, não. Isso é loucura. Ninguém ouviu as sirenes? Não existe mais crime. Agora vale tudo. Vocês ricos não podem mais se esconder atrás dos muros blindados. Impotentes. Como se sentem? Esse é o verdadeiro espurgo. O espurgo eterno. Rápido! Eles estão vindo! Vamos! Venham comigo! Não existe lugar seguro para ir. Nem como conseguir ajuda. Ai, meu Deus. Temos que achar outro jeito de sair daqui. Esse país vai entrar em colapso. O México abrirá sua fronteira nas próximas seis horas. Vamos! Estamos juntas nisso. Adela! Quebra-se que é este marrano! Na minha língua! Fala na minha! Vou traduzir para você. Obrigada.